E aí gente, estou com mais uma dica de aplicativo, que essa vocês vão gostar muito. Como nós estamos no mês de agosto, e agosto, dia 22, é comemorado o dia do full glory. E a dica de hoje tem tudo a ver com essa data. O aplicativo de hoje é Caçadores de Lendas. Vou mostrar tudo para vocês a partir de agora. Aí a abertura do jogo. Esse é um jogo do projeto Inovaps, do governo federal. Aí eu vou mostrar a abertura do jogo. Aí eu vou mostrar um dos desafios do jogo para vocês. Eu clico em jogar aqui. Aí escolher essa missão. Eu só vou... Essa inscrição direita é porque eu já descobri. Eu vou entrar numa que não foi feita. Aí mostra. E... O que tem acontecido. Aí põe ok para começar a missão. Aí tem a conversa com o doutor do processo social, com aquele que estava olhando. Aí tem os diálogos. Aí eu mostro aqui. Aí tem os depoimentos aqui. Aí de acordo com o depoimento você colhe pistas para ver o que isso se trata. Aí depois do depoimento, é só procurar por pistas. Aí achou uma. Aí você vai procurar por pistas para ver o que você vai achar. Aí depois de encontrar, é só fazer o que foi encontrado com o depoimento. Aí vamos ver. Aí se achar o que combina. Aí dá uma dica. Aí depois disso. Aí começa a analisar o suspeito com as deduções. Com as provas finais. Essa aqui já não vai adiantar nada. Aí vamos ver aqui. E depois disso, que se tiver tudo certo, aí dá a resposta com o Venedicto final. E nesse caso foi um bom cor-de-rosa que eu achei. Aí depois, se você quiser ler as lendas. É só entrar no oriás, é só entrar no oriás, é só entrar no oriás que você desligou. Sassu-pererê. É... Matinho-guariri. Lobisómen. Mons em cabeça. Corpo seco. E várias outras. Que tem aqui. E os créditos do jogo. E os créditos do jogo. Tem que ter. É isso aí. Essa foi a dica de aplicativo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pra você baixar. O aplicativo. E em breve eu volto. Com mais um aplicativo de aplicativo. Até a próxima.